Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim aqui mostrar minha carinha pra vocês pra gente falar sobre uma questão que é muito legal. É uma dica sobre como a gente calcula pra gente comprar o tecido, pra gente fazer aquela peça, aquela saia, aquela calça, tá? Então, a gente vai fazer com a medida de 1,40, tá? Então, a largura do tecido, quando ela dobra, né? Ela é de 1,40, o rolo inteiro. Então, essa é a medida que ela não muda, né? É a largura do tecido que vem e aí a gente compra os metros dele, né? Quantos metros a gente vai querer pra fazer cada produto. E a gente vai fazer da saia, deixa eu ver aqui, da saia, da blusa ou vestido com manga, do vestido ou da blusa sem manga e da calça também, tá? Então, a gente vai começar com a saia. A saia, a gente já sabe que o tecido, ele tem a largura completa. Tem tecidos que tem de 1,40, tem tecidos que tem 1,60 e outros que tem 2 metros. Por exemplo, o algodão cru, ele tem até 2 metros de largura. A largura, ela nunca muda, tá? Porque a gente, quando compra, a gente sempre compra por metro, certo? Que é a quantidade que a gente vai usar. Então, pra saia, a gente sempre coloca que é a soma do comprimento da saia. Por exemplo, se eu tenho uma saia que vai ter 50 centímetros de comprimento, que é até o joelho, a gente compra o comprimento da saia mais 20 centímetros, tá bom? Então, pra saia de 50 centímetros, a gente vai comprar 70 centímetros de tecido pra fazer a saia. Então, é esse cálculo que a gente faz pra fazer a saia, pra comprar o tecido pra saia, tá bom? Agora, a gente vai pra blusa ou vestido com manga. A blusa ou vestido com manga, a gente vai pegar o comprimento da blusa ou do vestido, né? O comprimento que ela vai ser. E a gente soma com o comprimento da manga. Então, se a manga, ela é 3 quartos, então a gente vai medir pra essa altura. Se ela é comprida, então a gente vai medir com essa altura aqui. Então, se o braço inteiro, ela tem do molde, ela vai ter 60 centímetros, então a gente vai pegar o comprimento da blusa, que deve ser 75 centímetros mais ou menos, com os 60 centímetros da manga. Então, vai ser essa medida que a gente calcula pra fazer, pra comprar o tecido pra fazer a blusa ou o vestido com mangas, tá bom? Sem mangas, é um pouquinho mais fácil, tá? O vestido ou a blusa, sem mangas, a gente usa o comprimento do vestido ou da blusa e a gente soma com 30 centímetros, tá bom? A calça, a gente usa o comprimento da calça, né? Esse do tamanho 35 ao 40, que é a medida pra números menores. A gente usa o comprimento da calça mais 30 centímetros, tá bom, pessoal? E pra calças de tamanho 42 pra 46, a gente soma o dobro. Então, vai ser o comprimento da calça mais 60 centímetros, tá? Aí, se for outros tamanhos, aí você coloca mais 30 centímetros, tá bom? Se for maior. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou morrendo de saudade de vocês.